A diferença do material do novo óxido da Monster, o Black Monster. Esse é um óxido de ar tradicional, principalmente pesco polarizado. Quando você acaba passando protetor solar, repelente, o próprio suor, ele acaba sempre tendo essa película de gordura na lente. Isso para limpar é muito difícil. Você vai limpando, ele acaba mais espalhando a sujeira do que limpando. Essa lente nova da Monster, como ele já tem essa proteção hidrofóbica na lente, ele obviamente para sujar já é muito mais difícil, pode ver. E a vantagem é que ele para limpar, três passadinhas aqui, a lente já está limpa. Que é uma lente já com esse tratamento hidrofóbico, que ele mantém muito mais tempo e evita que o suor acabe grudando e sujando a lente. Outro diferencial do óculos, é que a lente dele é repelente a água e a suor, para navegação, navegação na chuva. Então, ele não cria aqueles pontinhos de água, não. Quando você passa aqui, cai a água, a lente é 100% repelente a água. Esse é um tratamento também da lente. A lente é 100% polarizada. E os óculos tem. Esse aqui está chegando daqui a um tempo, mais uns 20 dias já está aqui já. E o que tem disponível já, é o Black Monster, os dois modelos fosco, com a lente azul e com a lente vermelha. Outro produto muito legal, que a gente está lançando também junto, é o segurador de óculos, o X-Cable. Ele se adapta em qualquer óculos, e ele é muito mais prático, que você pode colocar na cabeça. Quando você está vestindo o óculos, você pode ajustar para não ficar muito pendurado no seu pescoço. É bem prático para água salgada, para água doce. É um material muito prático de usar. Esses são mais dois lançamentos da Monstra, que logo, logo já está chegando lá na Bucaneiro Pesca. Um abraço. Obrigadão. Obrigado.